Oi gente, tudo bom? Eu vou começar um vlog hoje pra vocês, eu vou levar vocês aí alguns dias comigo, eu tô em casa o tempo todo e hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho aí de como vai ser meu dia hoje, do dia amanhã e vamos ver, tá? Então eu tô, agora eu tô organizando um pouquinho a casa, agora são, hoje é segunda-feira, são 10 pras 5 e eu tô organizando aqui o closet, depois eu vou pro meu quarto, tem banheiro pra organizar, tem sala, cozinha, cozinha e tal, caos. Ontem a gente fez um churrasco com piscina e tudo lá na casa da minha mãe pra comemorar o 1 ano de casado e aí eu vim pra casa e trouxe um monte de coisa pra lavar, a minha cozinha tá o caos, um caos, um caos, um caos, eu vou mostrar pra vocês depois como é que tá. Aí eu tô organizando aqui agora o closet, que também tava bem zoneado e eu lembrei de gravar vlog pra vocês agora. Rastro da minha sobrinha ontem aqui também, deixou a pipoca jogada pelo chão, ali o computador tá mais ou menos, né, que é uma almofadinha, falta varrer. Ali essas caixas ali são as coisas de artesanato que eu tô fazendo agora, tô fazendo peças em MDF, tá? Então pra quem quiser, se quiser tá fazendo o orçamento, tudo certinho, é só me contatar pelo e-mail ou pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo o e-mail. O WhatsApp tem lá no meu Instagram e no meu Facebook pra quem quiser, tá? Então, gente, a peitadeira está organizada, meu WhatsApp está tocando e aqui ficou mais zona, né, porque eu trouxe essas coisas aqui que são encomendas pra fazer, né, eu vou começar a fazer talvez hoje ou amanhã. São porta-retratos em MDF pra festa da prima do meu marido, ela encomendou comigo, então tá aqui todo o material. O quarto também tá arrumadinho. E aí o balcão tava uma zona, gente. Tinha muita coisa em cima desse balcão, eu guardei tudo. Ali tem as garrafinhas de água que eu tenho que ir lá fora. Ali é uma sacola com a cortina que eu ganhei da minha sogra pra colocar na minha janela, ela é em patchwork, ela é linda, não é em patchwork não. Ela tem uns negócios em filtro de pano muito bonita, gente. E eu vou comprar o varal pra colocar ali, que eu ainda não tenho. Então quando eu comprar e colocar a cortina, eu mostro pra vocês, ela é muito, muito linda. E aí tem essa pequena zona aqui na pia, como sempre, pra eu arrumar. Gente, eu voltei. O calor que tá fazendo aqui no Rio, vocês não tem noção, não fazem ideia, tá muito quente. Então eu terminei de arrumar a casa e lavei a louça, guardei a outra louça e tomei um banho, né, troquei até de blusa que eu soei horrores aqui na cozinha, tá muito quente mesmo. Tomei um banho, agitei o cabelo de novo, fiz um coquinho, porque eu não quero nem cabelo nas minhas costas. Lavei a louça toda, aí tá escorrendo, depois que eu vou limpar o fogão, agora que eu tô vendo que tem aquelas duas frigideiras ali que eu esqueci de lavar, eu vou lavar agora, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa louça aqui escorrer primeiro. Quando eu guardar essa louça aí, eu vou limpar todo o balcão, toda a bancada, o fogão e a pia, vou deixar tudo limpinho, né, porque eu odeio secar a louça e eu não vou secar a louça, gente. É, enfim, ó, sofá arrumadinho, vou deixar o computador, que hoje eu vou trabalhar lá, eu tenho vários vídeos pra editar, tem muitos vídeos prontos, gravados pra editar, e aí depois, se eu conseguir, depois de editar, eu vou fazer, começar a fazer os MDFs, né, começar a fazer o artesanato. Eu até queria gravar alguns vídeos hoje, mas não vai dar, porque a pista principal aqui, né, da minha cidade, tá em obra, e aí os ônibus estão fazendo todos os desvios aqui pela minha rua, e tá fazendo um barulho infernal de ônibus e carro o dia inteiro, então eu só vou, se eu conseguir gravar, eu conseguiria gravar à noite, mas ainda assim teria carro passando o tempo todo. Então eu vou editar os que tem, vou ver, pode vir de falta gravar, e outro dia eu gravo, ou mais à noite eu gravo, tá bom? Então, gente, agora são seis e meia, em ponto, e eu tô aqui respondendo os comentários desse vídeo aqui, que é o vlog faxina no banheiro, lavando louça, fazendo comida e etc, gravando vídeo, etc. E aí me surgiram algumas perguntas, eu vou estar respondendo aqui pra vocês nesse vídeo, tá? É aqui nesse vlog, peraí. Então, a gente estava respondendo aqui nos comentários e surgiram algumas dúvidas. Primeiro eu quero dizer que se eu postei um vídeo, você comentou e demorou a responder, eu vou responder, eu respondo todos os comentários, quem tá acostumado a comentar nos meus vídeos sabe, eu respondo a todo mundo, e do mesmo jeito que vocês param um tempinho de vocês pra responder os comentários, pra comentar, eu também gosto de parar e responder vocês com todo carinho, eu não gosto de responder qualquer coisa. Então, eu gosto de tirar um tempinho certinho pra responder vocês. Mas, enfim, surgiram algumas dúvidas, né, nos comentários, eu queria responder, são três coisinhas rápidas, tá? A primeira é sobre o meu armário do banheiro, acho que teve três ou quatro pessoas que perguntaram sobre o armário do banheiro, foram três no vídeo, uma no Facebook, me perguntou onde eu comprei o meu armário do banheiro, e eu comprei numa loja que fica na Pavuna, tá? Ela fica em frente à passarela do metrô. O metrô tem de dois lados, e é o lado que fica o mercado Presunique, se eu não me engano, é o lado antes do viaduto, o viaduto tem duas faixas, eu não vou saber dizer pra vocês qual é o lado certinho, assim, como ponto de referência, mas eu... certeza que é o lado do Presunique, tá? E aí, ali, em frente à passarela, fica essa loja de construção, tem duas lojas, tem uma outra na Pavuna também, que é bem grande, e eu, se vocês quiserem, entre em contato comigo pelo meu amigo, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, eu deixo embaixo todos os meus vídeos, eu vou pedir pro meu marido estar trazendo o cartãozinho deles, pra poder eu deixar passar o contato pra vocês, então quem quiser, entre em contato comigo que eu passo certinho, tá? Ou se você me tiver no Facebook, me pergunta lá também, que eu posso passar pra vocês. Foi na Pavuna, eu não sei se a loja tem loja online, eu vou pesquisar e passo tudo certinho pra vocês, tá? E aí, veio a cuba, o armário e o espelho, veio tudo junto por um preço muito bom, eu pesquisei em tudo que era lugar, e o único lugar que eu achei mais barato, do jeito que eu queria, foi nessa loja, então eu achei ela muito, muito bacana, tá? Uma outra menina me perguntou, falou que ia passar a jogar água quente nos ralos, e ia deixar de passar água sanitária. E aí, gente, é o que acontece, eu jogo água quente nos ralos, mas eu também passo o vinho cloro gel. Pra quê? O vinho junto com a água quente, ele vai desinfetando os ralos, e tira aquele mau cheiro. Quando eu jogava só o cloro, eu acho assim, ficava no dia, ficava bom, e no outro dia, eu já começava a sentir cheiro do esgoto, sabe? E aí, depois que eu passei a fazer isso, pelo menos uma vez na semana, ou de 15, 15 dias, dependendo, eu passei a jogar água quente, eu não notei mais o cheiro do esgoto no meu banheiro. Mas é importante que você não jogue todos os dias água quente no banheiro, no ralo, porque ali tem uma tubulação, tem um cano, e esse cano pode vir a derreter, dependendo também, né, do grau que a sua água vai esquentar. Então, não é pra jogar todo dia, um dia sim, um dia não, gente. É uma vez na semana, no máximo, tá? No máximo. Ah, é uma vez na semana, eu jogo vinho cloro gel junto com a água quente, eu acho que foi assim, o jeito que eu eliminei esses odores que ficam aí de ralo no meu banheiro. Eu não queria falar desse assunto, mas eu expus esse assunto no Facebook e no meu Instagram, então eu me senti meio que na obrigação de vir aqui dar uma resposta. Uma resposta não, mas falar pra vocês, porque eu sei que vão surgir dúvidas. Então, pra não ficar todo o vídeo tocando nessa ferida, eu vou responder logo aqui, eu vou falar logo aqui. Então, pra quem não me acompanha nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, eu postei nos dois. Eu dei uma explicação pra vocês, porque eu tava sumida. Eu fiquei, eu acho que uma semana, sem postar vídeos nenhum no canal. E pra quem me acompanha, sabe que, infelizmente, eu não consigo colocar segunda, quarta e sexta, que eram os dias que eu queria colocar vídeos devido à minha vida corrida. Eu sempre trabalhei fora, eu trabalhava fora, todas essas coisas. Se Deus quiser, o canal vai voltar, tem uma rotina de vídeos toda segunda, quarta e sexta, vocês vão entrar e vai ter vídeo. Mas, enfim, mesmo sem dias, eu sempre postei três vídeos. E eu dei uma satisfação pra vocês do porquê que eu estava ausente. Que foi devido ao meu cachorro estar doente. Eu não falei que era doença, nem nada. Só postei uma foto lá de todos os remédios que ele tava tomando. E falei que eu tava sumida, porque eu tava cuidando dele. E, gente, o Jake estava com sinomose, tá? Ele, a gente, infelizmente, só descobriu no último estágio, que foi um dos últimos. Eu não entendo muito bem da doença. Eu li bastante, mas um dos estados, um dos piores estados é o estágio neurológico. E aí, ele acabou adquirindo a sinomose. Ele já veio de uma internação, veio de vários problemas que a gente tava cuidando dele. Então, a imunidade dele tava muito baixa. E ele acabou adquirindo sinomose. E ele sempre foi pra pet shop. Então, a veterinária falou que isso foi um setor agravante. Porque, né, a sinomose, ela pode ficar incubada e só depois o dono descobrir no cachorro. Só depois de muito tempo que o cachorro tem, o dono vira e descobriu a sinomose, né? Depois que já tá num estágio avançado, que foi o que aconteceu com o Jake. Quando a gente descobriu, foi um dia que eu tava aqui. Eu comecei a observar que o Jake tava rodando demais pra depois parar sentado. Falei, ué, o Jake nunca fez isso. O que que tá acontecendo? Ele rodava e sentava, rodava e sentava. Falei, ué, não tá normal. No dia seguinte, eu levei ele no veterinário. Porque no dia não tinha. Levei no dia seguinte ao veterinário. E aí foi que descobriu a sinomose. Quando a gente começou o tratamento, o Jake piorou muito. Muito mesmo. Foi, assim, uma piora gigantesca. E aí ele começou a não andar mais. Ele ficava deitado o dia inteiro. Ainda assim, nós persistimos. Compramos todos os remédios pra ele. E eu dava nas horas certinhas. Teve uma injeção que era um dia sim, um dia não. Eu comprava, era até cara a beça. Eu comprei, apliquei, um dia sim, um dia não. E aí logo em seguida ele não andava mais, como eu falei. Começou a fazer xixi, se molhava todo que ele urinava deitado. E aí toda vez que ele urinava, eu limpava ele todo com lenço umedecido. Secava ele. Colocamos ele na casinha dele com jornal pra ajudar a absorver ele. Não ficar ali naquela roupa de cama que ele tinha molhada. E aí ficou dois ou três dias sem evacuar. Num dia ele finalmente evacuou. Quando eu fui ver, ele tava assim, de cara nas fezes. Porque ele não aguentava levantar nem mais. Tava no estágio assim. E aí quando eu vi, eu limpei. E ele começou, eu fiquei três dias com ele. Ele chorando a madrugada toda. Ele chorava a madrugada toda. Eu fiquei três dias sem dormir. Eu virei três dias. Eu não dormia, eu cochilava meia hora. Que é a hora que ele acalmava um pouco. E ele chorava, chorava, chorava. De dor, né? Coitado. E já daí também ele não conseguia de jeito nenhum mais. Porque antigamente, antes ele até levantava um pouquinho da parte de trás, né? Do quadril pra urinar. Depois disso ele não fazia nem mais isso. Como aconteceu o dia dele, eu vou ver. Ele tá com o rosto todinho nas fezes. Coitado, eu limpei tudo. E um dia, foi um dia antes da segunda, da outra consulta dele no veterinário. Ele começou a espirrar. Pegou, não sei se foi resfriado. Mas, porque eu vi também, pelo que eu li, a sinomose, ela dá espirros, vômito e tudo mais. E o espirro, o cachorro fica espirrando. E até numa dessas gotículas, ou numa dessas secreções nasais, é que transmite pra outro cachorro. E ele começou a espirrar. E saía muita secreção. Uma vez eu acordei de madrugada. No dia eu acordei de madrugada, a casa dele tava cheia de secreção do nariz. E aí no dia, no outro dia, ele melhorou muito. Ele tava bem melhor. Ele voltou a levantar o bumbum. Ele, no dia da consulta, mais cedo, né? Ele voltou a levantar o bumbum. Já botei ele no sol. Ele tava bem melhor, mais quietinho. Parou de chorar o dia todo. E aí eu deixei ele meia hora pra ir no mercado, perto, aqui com o meu marido. Quando a gente voltou, ele já tava extremamente pior novamente. Ele já não tava nem sustentando a língua na boca. A língua tava caída pro lado. Ele tava mole. E aí, totalmente mole, totalmente mole. E aí a gente levou ele no veterinário, que era um dia da outra consulta. Fui mandando a gente fazer o tratamento, enquanto ia fazendo as consultas de toda semana. E aí, gente... Nesse dia ele já chegou muito ruim no veterinário. Eu vi o Jake praticamente morto. Ele foi praticamente sem vida pro veterinário. E acabou falecendo. Infelizmente, eu perdi ele pra sinomose. Infelizmente, não deu tempo, né? A gente diagnosticou, era muito tarde. E infelizmente, ele só apresentou sintomas no estágio do neurológico. Eu tô com a minha consciência limpa de que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tudo. Eu deixei de dormir pra cuidar dele. Eu deixei de sair pra dar os remédios dele na hora certa. E tentei fazer tudo o que eu podia. Tudo, tudo. E infelizmente, ele não resistiu. Né? Mas eu lutei com ele até o momento que eu pude. Enfim, eu não queria estar falando isso pra vocês. E como eu coloquei no Face, no Instagram, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu. E também pra que nos próximos vlogs vocês não vejam... Vocês não vão ver mais ele, né? Porque ele não tá mais aqui. Então, eu sei que vocês vão perguntar sobre ele. Quem viu vai ficar perguntando sobre ele. Então, eu queria já explicar tudo aqui. O que aconteceu. Pra poder não ter que estar sempre tocando nessa ferida. Aí... Como seu cachorrinho, como seu cachorrinho tá. E eu tenho que sempre falar. Ele faleceu, ele faleceu, ele faleceu. Porque isso ainda me dói muito. Muita gente acha que isso é besteira. Muita gente fala. Ai, ela tá chorando por causa de um cachorro. Mas pra quem tem cachorro e gosta do cachorro de verdade. É muito difícil. Eu tinha um dia que como meu filho. Eu não tenho filho. E ele era meu filho. E mesmo se eu tivesse, é um ser que eu crio afeto como um filho. Eu já tive um cachorro que foi envenenado. Uma cachorra que foi envenenada. E eu sofri tanto quanto. E eu me apego aos bichinhos. Eu tenho um amor muito grande por eles. Eles são seres vivos, sim. São seres vivos. São dignos de carinho. Porque eles dão muito carinho pra gente. E é isso, gente. O que eu queria dizer pra vocês. Eu li uma frase muito bonita. Uma coisa que isso ficou na minha cabeça. Assim, não desista de quem nunca desistiria de você. Enfim, gente. Eu voltei com ele até onde eu consegui. E foi isso. Eu não quero ficar aqui falando sobre isso. Porque tem gente que não entende. Tem gente que vai delegar o vídeo. Tem gente que vai falar que eu sou uma idiota. Mas pra quem ama os bichinhos como eu. Vai entender o meu lado. Eu queria falar. Eu quis falar, assim. Na verdade, eu não queria falar sobre o assunto. Eu não queria direito nenhum. Falar. Só que meu marido até falou. Você expôs na internet. As meninas vão até perguntar, né. Cadê o Jay? Como é que ele tá? E não só isso. Em vlogs. Vários vlogs. Ele aparece. E vocês vão passar a ver. Ele não vai aparecer mais. Então eu sei que iam me perguntar. Então já sabem aqui. Tá, gente? Muito obrigada pela força que vocês me deram na foto. Eu fiquei muito feliz. Me deu mais forças pra batalhar ainda mais com ele. E é isso aí, gente. Então, gente. Eu agora comecei a fazer. Trabalhar nas encomendas, né. Do aniversário da Luísa. Que é a priminha do meu marido. Filha da prima do meu marido mesmo. E aí, ó. São... Ali tem mais. No chão tem mais. São 45, se eu não me engano. Porta-retrato desses. E o modelinho que ela quer é assim, ó. Ela que fez esse modelo aqui. Tá vendo? E ela quer assim. Branquinho. Com essas pedras em estrais lilás. E aqui a coroinha dourada. Tá? É simplesinho. Muito fofo esses porta-retratos pra festa de criança. Se vocês quiserem. Deixem aqui pra mim nos comentários, tá? Que eu posso tá fazendo pra vocês. Esses aqui vieram pra mim que ela tentou fazer. E não conseguiu. O resto tá tudo na madeira crua. Que eu mesma vou fazer. Tá? Esses aqui foram que ela tentou. E não deu muito certo. Pediu pra eu fazer. E é o que mais dá trabalho. Quando a gente tenta consertar. Quando a gente vai consertar trabalho de outra pessoa. Porque, ó. Não pintaram. Não lixaram. Agora eu vou ter que lixar um por um. É complicado. Não lixaram. Eu vou vir. Veio pra eu lixar. E agora eu vou começar primeiro. Já que ela passou a primeira mão. Eu vou lixar todos. E aí eu vou passar a segunda de mão. Tá bom, gente? Então é isso. Depois eu venho mostrar mais pra vocês. Gente, eu tava aqui lixando. Eu tava pensando. Muita gente não valoriza o trabalho dos artesãos. Das costureiras. De pessoas que trabalham em casa. Ou que fazem trabalhos artesanais. Mas assim, gente. É diferente. Você comprar um produto produzido por fábrica. Produzido em grande quantidade. Que não tem aquele toquezinho caseiro. Aquele toquezinho feito à mão. Aquele toquezinho todo especial. Principalmente peças MDF. Todo tipo de trabalho artesanal. Requer muito trabalho. Então não tem como a gente cobrar um preço muito baratinho. Eu não me importo. Ainda mais eu que tô começando agora. Se a pessoa não quiser pagar o preço. Beleza. Mas quem pagar, gente. Vai ter um produto de qualidade. Tava pensando aqui. Gente. Como as pessoas fazem de qualquer jeito. É totalmente diferente. Um trabalho feito de qualquer jeito. Do que um trabalho feito com carinho. Dedicação. E é impressionante. Eu também queria falar que tô de roupa. De roupa ou não. De avental. Esse meu avental aqui eu comprei pra fazer um curso de maquiagem. E aí tava ali guardado. E eu tô usando agora pra fazer os artesanatos. Porque toda vez que eu paro pra fazer artesanato. Gente. Eu sujo a minha roupa. Então eu já perdi três blusas. Minhas e um vestido. Então. Não vou mais fazer isso. Vou usar sempre o aventalzinho. Então, minha gente. Pintei aqui. Passei uma de mão bem caprichada. Nos porta-retratos. Eles já tão bem mais branquinhos. Com acabamento bem melhor. Ó. Lixei todos. Pintei. Ali tem mais. Ó. E agora. Uma coisa muito importante é. Você limpar bem os seus pincéis. Os rolinhos. Após o uso. Se você vai usar vários pincéis. Você vai deixando de molho ali. Pra não secar a tinta no pincel. Deixando de molho. Ou vai limpando. Nesse maldinho. É. Como eu usei só o branco hoje. Eu não precisei. Tá. Sempre deixo também papel toalha comigo. Perto de mim. E enfim. Então. É muito importante. Queria dar essa dica pra vocês aí. Quem trabalha com artesanato. Ou vai fazer uma peça em MDF. Ou vai fazer lembrancelmo. Casamento. Aniversário. Essas coisas. Limpa bem os pincéis. Tá. Antes de você usar. Antes não. Desculpa. Depois que você usar. Bom dia meninas. Hoje é quarta-feira. São seis horas da manhã. E eu tô arrumada pra ir no dentista. Então hoje eu tenho consulta. Eu acordei cedinho. Tomei um banho nos dedos. Lavei meu cabelo. Tô cheirosa. E com o cabelo limpo. Eu acho que já tinha uns três dias que eu não lavava o cabelo. Oi gente. Acabei de chegar do dentista. Agora tá até mais clara do problema. Melhor a minha calça. E eu tô muito cansada. São três horas da tarde, gente. Vocês viram. Que eu saí de casa seis da manhã. Cheguei no dentista. Era oito e meia. Contando o engarrafamento. E aí eu acabei de chegar agora. Que é lá. Eu sou atendida no Ministério da Marinha. Lá no centro do Rio. E aí lá a clínica de dentista é gigantesca. Tem várias clínicas lá dentro. Aí me manda pra uma. Me manda pra outra. E a avaliação não sei aonde. E a avaliação não sei aonde. E faz um reparo aqui. Repara ali. E aí eu saí de lá três horas da tarde, gente. Saí de lá três horas da tarde não. Isso aí eu acho que era quase duas. Cheguei em casa agora há pouco. Eu já cheguei. Fim de falar pra vocês. Nem tirei bolsa. Vim gravar. Que agora eu vou trocar de roupa. Colocar. Trocar de roupa não. Vou tomar um banho. Que tá muito calor. Tá muito quente aqui no Rio. Eu vou trocar de roupa. Vou estender roupa. Vou mostrar pra vocês como tá sol. E aí eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Já almocei na rua. E eu vou começar a trabalhar aqui com os meus MDFs. Que a minha bagunça ficou aqui, né? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. Gente, então, voltei. Prendi o cabelo, tomei o mozinho, troquei de roupa. Tô aqui com essa bermudinha. E essa minha blusa, gente, ela é muito velha de guerra. Vocês não têm noção. Eu tenho essa blusa há muito, muito, muito tempo. Vocês não fazem uma ideia. Eu tenho há muito tempo essa blusa. Muito, muito. E eu adoro ela. Pra ficar em casa, ela é super confortável. E é isso aí, gente. Gente, agora eu vou lá estender roupa, que eu não fui ainda. Pra começar a trabalhar. E eu vou subir vídeo hoje ainda. Hoje é quarta-feira, dia de vídeo. Eu vou subir dois vídeos. O de quarto e o de sexto. Então, gente, voltei. Agora eu tô com o meu aventalzinho. E eu coloquei roupa na corda já. E eu vim mostrar pra vocês esses dois cordãozinhos que eu comprei. Uma menininha e um menininho. Um mais comprido e um mais curto. Que eu pretendo usar junto. Eu comprei com a minha irmã. Ela vende produtos banhados a ouro. Ela vende produtos banhados a ouro. E aí eu comprei esses dois aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo. É uma menininha e um menininho. As correntinhas são diferentes. E eu vou usar junto. Eu amei, gente. E é isso. Agora eu vou trabalhar. E postar vídeos. Tá bom? Um beijinho. Oi, gente. Então, agora são 10 horas. E eu já tomei banho. Já limpei a pia. Acho que são 10 ou 10 e pouco. Já tomei banho. Já limpei a pia. Já lavei roupa. Recolhi roupa. E... Olha isso aqui, gente. Olha esta situação desse cesto. Tá vergonhoso. Mas amanhã esse cesto não me escapa. Eu sei que eu vou ficar horas aqui passando roupa. Porque tem muita roupa pra passar. Mas amanhã ele não escapa. Eu vou pegar ele de jeito. E ele vai ficar vazio. Vou mostrar ele vazio pra vocês. Agora eu vou dormir. O vlog com certeza já tá gigantesco. Eu vou dormir. Antes eu vou ler um pouquinho desse livro aqui. Eu tô amando. É Morri para Viver. Da Andressa Aurati. Tá? Eu ganhei eles presentes. Eu gostei muito. Tô gostando muito. Eu já li um bom pedaço, ó. Isso aqui tudo. Isso aqui tudo eu li hoje. Só isso aqui, ó. Enquanto eu tava no dentista, eu li hoje. Isso porque eu fui atrapalhada várias vezes. Toda hora me chamavam. Paravam de ler. Aí minha mãe conversava um pouquinho daqui. Minha irmã dali. Que foi todo mundo junto hoje. Eu acabei não conseguindo ler tudo. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Cão. Que eu vou mandar beijos. Eita. Vocês adoram beijos, né? Peguei meu caderninho aqui. Eu tenho uma sessão no meu caderno só pra anotar beijinho de vocês. E aí eu vou mandar beijo hoje pra Luísa Silva. Um mega beijo pra você. Pra Damaris Rochusutes. Eu não sei falar seu nome, Damaris. Damaris Rochusutes. Rochusutes. Não sei, Damaris. Me diz aí como ler seu nome. Mas você sabe que é você, né? Que seu nome trava a língua. Samira Conceição. Um beijo, Samira. Pra Damaris Neves. A minha xará aí. Um beijo, Damaris. E tem uma que me pediu o beijinho. Mas eu não sei o nome dela. Perguntei até pra poder mandar o beijo com o nomezinho dela. Mas ela não respondeu ainda. Que é Sendo Mãe aos 18. Ela tem um canal aqui no YouTube. Que se chama Sendo Mãe aos 18. E ela me falou ainda o nome dela. Mas eu vou mandar. Então, um beijo pra você. Mas me diz aqui seu nome. Que eu quero mandar um beijo no seu nome certinho. Tá bom, querida? Um beijão. Então é isso, gente. Eu vou agora descansar. Vou olhar um pouquinho. Vou descansar pra mimir. E amanhã meu dia vai começar cedinho. Que eu vou fazer faxina. No quarto e no closet. Então eu tenho que fazer faxina. Mas eu vou dividir ela em três dias praticamente. Amanhã eu vou fazer faxina no closet. E no quarto. Que eu tenho que fazer comida. Fazer artesanato e passar roupa. Aí na sexta eu vou acordar cedo. E vou lavar o banheiro. E vou fazer almoço. Vou almoçar e vou sair com o meu marido. Eu tenho que ir no banco. Num outro banco que eu tenho. Resolver um problema. E aí... E na sexta quando a gente chegar. A gente vai lavar o quintal todo. Tem que lavar e desinfetar o quintal todo. Por conta do Jake. E porque o quintal também tá precisando de um trato. Faz tempo. E aí amanhã a gente vai limpar. Na sexta a gente vai limpar bem o quintal. E no sábado de manhã eu vou fazer a faxina na minha cozinha. E no meu... Na minha sala. Que é bem mais rápido. E eu vou fazendo assim. E agora que eu tô em casa eu vou fazendo assim. Eu não vou tirar um dia assim inteiro e fazer faxina não. Eu vou fazer assim. Na quinta eu pego um mais pesado. Na sexta eu faço o restante. E assim vai. E como a gente tem um quintal pra lavar na sexta também. Eu vou lavar o quintal. A gente descanso. E aí no sábado eu limpo a cozinha e a sala. É isso gente. Agora sim eu vou embora. Chega eu de falar. Que esse vlog só vai ter outra galera. Gente eu vou falar rapidinho. Porque conta da música. Olha o estado do meu closet. Eu arrasto tudo, tudo, tudo. Pra varrer uma vez por mês. Arrastei aqui. A luz da janela tá aberta. Mas ó. Arrastei o computador. Que tava muito sujo ali atrás. Muito sujo. Arrastei o negocinho de esmalte. Arrastei minhas sapateiras. Arrastei tudo gente. O closet eu saí arrastando tudo. Arrastei a cômoda. Mas eu já coloquei no lugar. Tipo. Eu faço isso uma vez por mês. Porque sai muita sujeira. Vocês não tem noção. Só não vou mostrar o lixo pra vocês. Porque né. Mostrar poeira. É. Na verdade eu fico assustada todo mês. Eu arrasto até aquele espelho lá que fica aberto. Fica em pezinho ali. E atrás junto a poeira. Então. Agora eu venho passando pano. Eu vou passar pano primeiro aqui. Depois ali primeiro. Que aí eu já boto no lugar. E aí eu vou passando pano. Tipo ali onde fica as malas. Eu também passo pano. Boto as malas no lugar. Vou passando pano primeiro. Onde tem coisas no lugar. Onde tem coisas pra colocar. E aí depois eu passo pano. De novo no meio. E eu nem falei. E gente. Agora que eu tô vendo. Eu não falei com vocês hoje. Né. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira não. Desculpa. Quinta-feira. De manhã. São acho que onze horas agora. Então gente. Eu acabei o closet. Hoje eu limpei todos os meus sapatos. E arrumei tudo bonitinho. E agora eles estão limpinhos de verdade. E arrumadinhos. Limpei o tapete. Arrumei tudo. Tirei pó de cada cantinho. Aqui ó. Meu coisinha de esmalte. Eu tirei pó de cada esmalte. Deu um trabalhinho. Mas eu consegui. E o closet tá muito limpinho. Eu limpei tudo. Arrastei tudo. Como vocês viram. E ficou só essa zoninha aqui. E então gente. Eu falei que ia. Lavar o banheiro amanhã. E passar roupa hoje. Mas eu mudei de planos. Agora são. Cinco horas. Tá muito, muito quente. E meu banheiro tá bem sujinho. Então eu resolvi limpar logo. O banheiro. Hoje amanhã eu acordo cedo. E passo roupa. Que aí. Mais cedo. Tipo mais oito horas. O sol não tá tão forte. Aí eu vou conseguir passar o banheiro. A roupa direitinho. Aqui. Tá as coisas do banheiro. Eu sempre pego shampoo. Tudo, tudo, tudo do banheiro. E coloco nessa bacia grandona. Aqui estão os cestos. Os negócios que ficam no banheiro. A toalha que tá ali. Que eu vou trocar hoje. Mas o cheirinho tá aqui. Eu sempre boto um. Eu sempre boto um paninho de chão aqui. Na entrada do banheiro. Porque eu fico entrando e saindo. Aí acaba fazendo muito. Gente. Vou mostrar pra vocês. Os meus ajudantes a lavar o banheiro. Pato. Sempre uso no vaso. Vim. Nos ralos. Sapolio. Eu tô usando esse da Bombril aqui no banheiro. Até ele acabar. Mas eu comprei o Cif. Ainda não testei. Mas esse ainda tá cheio. Mas eu queria muito testar o Cif. Porque eu não sou muito fã desse sapolio não. Álcool. Essência. A Jax. Pasta cristal rosa. Bom biju. Sabão de coco. E mister músculo. Vidros e superfícies. Aqui tem minha cestinha com luva. Esponja. Escovinha. Ali tem o balde de água. E é isso, gente. Vou começar a lavar o banheiro. E daqui a pouco eu mostro pra vocês o banheiro. Limpinho. De verdade. É assim que meu banheiro tá fazendo agora, gente. Tá muito limpinho. Muito cheirosinho. Eu me cansei bastante. Eu demorei eu acho que uma hora. Lavando o banheiro. Eu comecei aquela hora. Nem era cinco horas. Eu fui ver no relógio. Era cinco e vinte e sete. Agora são seis e quarenta. Então eu demorei aí uma hora e doze minutos, né. Pra ser mais exata. Doze, não. Treze minutos. E aqui, ó. Troquei a toalha. Troquei tapetinho. Cortina tá limpinha também. Tudo muito limpinho, gente. Vase limpinho. Ai, eu adoro essa sensação. Aí eu aqui tô com a cara da derrota. Tô muito cansada. E agora, gente, eu vou tomar um banho. Que eu vou lavar o cabelo. Que eu suei bastante hoje. Então eu vou lavar o cabelo. Vou tomar um banho. Porque eu tô merecendo um banho. Oi, gente. Então agora... Agora eu já tomei banho, gente. Tô fresquinha. Limpinha, limpinha. Olha lá. Olha lá no espelho. Eu tô com um vestidinho. Não sei se eu der pra vocês verem. Mas eu tô de vestidinho. Porque tá muito quente. Lavei o cabelo, ó. Tô com ele molhado. Acabei de lavar. Né? Soei horrores. E tá aqui, ó. A louça aqui. A última louça do almoço eu lavei. Que eu vou sujando e vou lavando. E agora eu vou ver se eu faço alguma coisa pra eu comer. E aí mostro pra vocês. Na verdade, antes eu vou sentar um pouquinho. Que eu tô... Meus pés tão doendo, gente. Tô em pé desde a hora que eu levantei. Então, vambora lá. Hoje é sexta-feira. São quatro horas da tarde. Ontem eu não consegui gravar pra vocês. Porque a bateria acabou. E aí eu deixei carregando. E hoje eu fui, acordei e fiz as coisas aqui rapidinho. Pra poder sair. Porque eu fui no mercado. Fui no banco. Fui numa loja de... Coisas de pincel. Essas coisas todas. E aí... E aí eu cheguei agora. E aí eu não consegui filmar pra vocês. Porque eu não filmei nem com o celular. Porque eu fui muito rápido. Então eu vou terminar o vlog por aqui, gente. Esse vlog ficou mais de bate-papo mesmo. Mas espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar ele. Porque tem algumas coisas que eu falei importantes. Mas é isso. Eu vou finalizar ele por aqui. Eu espero muito que todos vocês tenham gostado. Eu quero agradecer o carinho que todo mundo tem demonstrado a mim. Todas as pessoas que estão comentando lá nas minhas redes sociais. Eu quero pedir muito obrigada. E que Deus abençoe cada uma de vocês. Que comentaram desejando felicidades. E mais anos de casamento. Na minha fotinho que eu coloquei lá de um ano de casado. Então, muito, muito obrigada. Confira o vídeo aqui no canal que tem. Falando sobre... Depois do casamento. Com meu marido. E espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima. Tchau. Eu vim com Deus.